Olá terráqueos, eu me chamo Tânia, falo diretamente aqui de Lisboa, Portugal. E você, de onde é que fala? Deixa aqui nos comentários pra eu saber de onde é que você tá assistindo esse vídeo. Esse aqui, esse ser humaninho, é o meu cachorinho de 11 anos, o Thor. Eu espero que você goste desse primeiro vídeo, divulgue pra outros terráqueos e se bora pro vídeo. Como você já viu no título desse vídeo, também pra quem me segue no Instagram, já sabe que eu mudei para Portugal de Malacuia com cachorro, com marido. Nós cruzamos o Oceano Atlântico no dia 2 de abril de 2022, diretamente de São Paulo, do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nós viajamos pela companhia aérea TAP, que é uma das principais companhias aéreas que faz esse percurso Brasil-Portugal. Então, foi um voo direto, sem conexão, sem escala. E foi super tranquilo. Diversas pessoas me perguntam, tanto no meu Instagram, depois que souberam da nossa mudança, por que a gente mudou, quais os motivos que levaram a gente a mudar, quais as motivações que levaram a gente a imigrar aqui pra Portugal. Tudo começou! Eu e meu marido Miguel, a gente morava em São Paulo, capital, e a gente gostava muito de viajar, de acampar, de aventuras. E aos finais de semana, a gente sempre tentava fazer alguma coisa, alguma pequena viagem, alugava um AirBnB ou ia pra algum camping pra tentar relaxar, sair do carro de São Paulo. A gente sempre falava que essas pequenas viagens que a gente fazia aos finais de semana eram o nosso remédio pra nossa saúde mental. Porque a gente trabalha com a cabeça. Ele é engenheiro de software profissional da área de TI, da programação. E eu sou da área do marketing digital. Vi o conteúdo pra profissionais e empresas na internet. Então, são profissões que demandam muito da sua cabeça. Então, se a gente não se cuidar, não cuidar da saúde mental, não fazer coisas pra ajudar na sua saúde mental, você acaba entrando num ciclo muito ruim e você só vai se afundando. Mudei de cenário, vim aqui pro quarto, porque lá na sala tava tendo uns barulhos, então ia atrapalhar no vídeo. Enfim, voltando. Morar em São Paulo não tava mais fazendo bem pra nossa cabeça, pra nossa saúde mental. A gente vivia tenso, ansioso, com medo. Com medo, principalmente, da violência. São Paulo é uma cidade gigantesca. Tem mais de 12 milhões de habitantes. Cidade que tem muitas coisas boas. Cidade que acolhe muita gente de vários lugares do Brasil e do mundo. A gente viveu coisas incríveis. A gente se conheceu em São Paulo, eu e o Miguel. Fizemos muitos amigos lá que pretendiam nos levar pra vida. Fiz faculdade. São Paulo tá na nossa história, faz parte da nossa história. A gente tem um carinho muito grande pela cidade. Porém, tem esse lado negativo, que é a questão da violência. Como toda cidade grande, gigantesca. Eu já fui furtada lá em São Paulo. Eu tava saindo de um evento, eu tava sozinha. E eu tava pedindo Uber. Eu tava na calçada pedindo Uber. E eu tava com a cabeça baixa, digitando, vendo no aplicativo. E passou alguém de bicicleta e pegou meu celular. Então eu lembro que nessa hora eu me senti tão impotente. Só de lembrar eu já começo lágrima que esse dia foi horrível. Foi um dia muito ruim mesmo. Pra minha sorte, eu não teve nenhuma violência. A pessoa só puxou mesmo o celular da minha mão e foi embora. Eu fui pro metrô, peguei o metrô e fui embora pra casa, assim, chorando muito. Quando você passa por isso, você fica se questionando várias coisas. E também você fica bravo. Ai, por que comigo? Enfim, você fica fazendo vários questionamentos. Fica com raiva da situação. E desde que aconteceu isso comigo, eu fiquei cada vez mais com medo. Eu ficava vendo gente de bicicleta na rua e ficava com medo. De moto também. São Paulo também tem um aluguel super caro. Muito caro mesmo. A gente pagava no nosso, antes da gente mudar pra cá, pra Portugal, era 3 mil reais. A gente pagava um valor absurdo de aluguel. Não tinha qualidade de vida. Ficava morrendo de medo. Ficava tenso quando tava na rua, com medo de ser assaltado, com medo de você não voltar pra casa. Então, essa conta, pra gente, ela não tava fechando. Não tava sendo saudável a gente pagar esse valor absurdo de aluguel. E, ao mesmo tempo, você não usufruir da cidade de uma forma leve, uma forma tranquila. Por causa da tensão, do medo de acontecer, a qualquer momento, alguma coisa com você. Então, vários fatores nos levaram a fazer essa reflexão de mudar de São Paulo e, principalmente, mudar do Brasil. Lá no Brasil, a gente até que tinha uma vida, digo que ok, assim, relativamente boa. Até porque a gente tava conseguindo pagar nossas contas em dias. A gente viajava, se é o final de semana. A gente tinha carro, a gente tinha um apartamento confortável também pra viver. Que muita gente não tem isso. Muita gente vive na miséria, a gente sabe disso. A gente se sentia privilegiado de poder ter essas coisas. O Miguel, ele tava numa empresa muito boa também. Ele já tinha alcançado em São Paulo, assim, um patamar profissional muito bom pra carreira dele. Ele conseguiu lá trabalhar em várias empresas grandes e conhecidas no Brasil. Só que, nesse quesito, dessa questão da vida, de não ter a qualidade de vida que a gente queria, tava pesando muito pra gente. E aí a gente começou a pesquisar e assistir vídeo e se organizar. Comecei a pesquisar também sobre como era mudar com o PET aqui pra Portugal. Quais eram as restrições do país. Porque tem país que não aceita PET de jeito nenhum. Não aceita que você emigre com o seu cachorro, com o seu gato. De qualquer mudança nossa, a gente inclui o Thor. O Thor é meu cachorro há 11 anos e eu jamais abandonaria ele. Nunca vou abandonar. Então, quando finalmente decidimos o país, decidimos que ia ser pra Portugal, justamente pelas experiências de outras pessoas, até de pessoas próximas a nós, experiências positivas, o Miguel começou a procurar trabalhos na área dele aqui. Porque aqui também, a área de TI, precisam muito de profissionais nessa área. Aí eu lembro que um amigo nosso, o Tomás, viu no Facebook uma postagem de uma colega em comum deles, que já havia trabalhado com eles dois. Ela morava atualmente em Portugal e tava numa empresa que precisava de um profissional de TI, que é a mesma coisa que o Miguel faz. E aí esse amigo nosso, o Tomás, mandou essa publicação pro Miguel. E o Miguel já conhecia a menina que tinha feito o post, porque ele já tinha trabalhado com ela no Brasil. E aí ele falou, né, que tava interessado na vaga e tal. Falou que tava pretendendo emigrar pra Portugal. Aí ele fez a entrevista, eu lembro que demorou um pouquinho pra sair a resposta. A entrevista também tiveram várias etapas, não foi simples, não foi só uma conversa, tiveram várias etapas. E quando ele recebeu o sim, eu lembro muito bem quando ele recebeu o sim. Foi um misto de sentimentos, assim, porque ia acontecer. A ficha caiu, ia acontecer. Por mais que a gente estivesse fazendo todas as movimentações, que a gente tivesse decidido emigrar, ele tava fazendo diversas entrevistas, mas a ficha caiu exatamente ali quando ele foi aprovado. A empresa já queria fazer o contrato pra ele começar o quanto antes. Ele pediu um tempinho, assim, pra começar, porque ele fazia muito tempo que ele não tirava folga, férias na vida dele, assim. Ele sempre emendou muito um trabalho no outro. Então, psicologicamente, ele tava um pouco desgastado, ele precisava um pouquinho ali de férias. Ele pediu pra empresa que se ele pudesse começar só em novembro, que seria ótimo. Ele aceitou que ele começasse só em novembro. E aí, a gente, durante outubro, eu lembro que a gente foi se despedir da minha família, lá no estado do Pará, a minha família toda é lá do Pará. Então, a gente comunicou que a gente iria fazer essa mudança pra Portugal, que o Miguel já tinha sido aprovado de uma empresa. E aí, a gente foi lá conversar com eles sobre o processo todo, tranquilizar minha mãe. Aí, nós voltamos e, início de novembro, o Miguel já começou a trabalhar nessa empresa que ele tá aqui atualmente, mas ainda estando no Brasil. Aí, a gente tinha que acelerar as vendas dos móveis. Então, eu comecei a acelerar, mas fiquei direto ali na OLX, negociando. E aí, deu tudo certo, consegui vender tudo. E uma das últimas coisas que a gente vendeu foi o nosso carro. A gente conseguiu vender numa startup que compra na hora, ela te paga na hora. Então, essa startup fica no Shopping Santa Cruz, na Vila Mariana. E a gente foi lá. Estamos lá um tempão, mas deu tudo certo. O carro, ele era de 2019. E eles fazem uma avaliação bem minuciosa, lá. Você não tem nenhum problema, pra você não ter uma avaria. E aí, eles te pagam o valor que você... Eles negociam lá um valor com você, então você tem a opção de aceitar ou não, né? E se você aceitar, se eles te pagam fazer um Pix na hora pra você, já tem um cartório também. A gente achou muito prático essa startup. Nos desfazemos também do aluguel, entramos em contato com a corretora que a gente tinha alugado o apartamento. E a gente pediu pra encerrar o contrato. Inclusive, a gente pagou uma multa, porque a gente estava no apartamento há menos de um ano. A gente tinha mudado em fevereiro por apartamento e saiu em setembro. Então, a gente pagou uma multa, mas a gente já sabia que... A gente arcou com essa multa, justamente porque não tinha opção. E a gente tinha feito uma escolha naquele momento, que era não mais morar no Brasil. E a gente estava arcando com tudo que precisasse, pra gente poder conseguir isso. Final de setembro, mais ou menos, a gente saiu do apartamento lá em São Paulo. E como a gente não tinha mais móvel nenhum, já estava livre de tudo em São Paulo capital, aí a gente fez essa mudança pro interior, pra justamente fazer toda a documentação, porque ainda faltava bastante coisa pra resolver. A família do Miguel mora no interior de São Paulo, em Araras. Começou com a mãe dele. Ela, lógico, aceitou receber a gente lá. Inclusive, eu quero agradecer ela também aqui nesse vídeo. Muito obrigada por ter nos acolhido também. Ao invés de pagar o aluguel pra outra pessoa, que a gente ia ter que fazer contratos e tudo mais, a gente pagava pra mãe dele pra ajudar também, dava ajuda de custo lá. Um dos combinados da empresa que aprovou o Miguel, um dos combinados era que eles iriam dar todo o suporte na questão de resolução da documentação dele, do visto, porque pra você entrar em Portugal tem vários tipos de visto, e o visto dele seria um visto que é altamente qualificado, que é porque o visto dele, depuram mais ou menos uns dois meses pra ser aprovado, é toda uma documentação que tem que ser enviada pro consulado, pra eles avaliarem, pra aprovar o visto, né? Enquanto isso, eu tava resolvendo a documentação do TOR, porque a documentação do TOR não é também uma documentação simples de ser resolvida. Inclusive, eu quero fazer um vídeo só sobre a documentação do TOR, explicando tudo direitinho como eu fiz, com a documentação dele, todos os passos que eu fiz, pra resolver a questão da documentação dele. Então, quem tiver interesse nesse assunto, sobre imigrar com PET pra outro país, principalmente pra Europa ou Portugal, então aguarde esse vídeo que eu vou fazer. Aí a gente, enquanto tava aguardando a resolução de toda a documentação e burocracias, nessa mudança nossa pro interior, a gente resolveu dar uma turbinada na nossa saúde, nos matriculamos numa academia, pagamos personal, nosso antigo personal Matheus, a gente super indica ele, um profissional maravilhoso, incrível lá em Araras. A gente indica ele de olhos fechados porque, realmente, ele é muito top. A gente queria mudar saudável, com saúde, começar a fazer mais coisas, assim, que fizessem bem pro nosso corpo. Eu recomendo, assim, que se você for mudar de país algum dia, se cuide antes, comece a fazer atividade física, comece a se cuidar, justamente porque você não sabe como vai ser lá em outro país ainda. Você não sabe a realidade de lá, a questão da saúde, como é que é, hospitais. Então, quanto mais saudável você tá, menos você adoece. A gente ficou morando no interior seis meses, até tudo ser resolvido. E dois meses depois dele enviar a documentação pro consulado, ele recebeu a resposta do consulado, de que o visto tinha sido aprovado, e o consulado devolve o passaporte com o visto, né? Ele enviou pelo correio seu passaporte, já com o visto de Portugal. Então, aí é que a ficha, realmente, agora vai acontecer. A empresa que contratou ele, fez todo o trâmite pra questão dele, conseguiu o visto, de tirar o visto dele, e também pagou as nossas passagens, pagou a minha passagem, a dele. Só não tava incluso o Thor, o Thor foi nós que pagamos a passagem. Apartamento também, eles que alugaram pra gente o apartamento aqui em Lisboa, pra quando a gente chegasse, já tivesse um lugar pra gente ficar. Então, por três meses, a empresa pagou um apartamento aqui em Lisboa, pra gente ficar, até a gente conseguir encontrar o nosso. É uma experiência muito louca, mas, ao mesmo tempo, muito boa. Porque, se você tem essa oportunidade, agarre ela e simplesmente vá. Vá de coração aberto, vá com a cabeça aberta também. Viva as coisas daquele país. Tente desapegar das coisas do seu país de nascimento. Eu sei que é muito tentador, assim, a gente tentar ficar preso na nossa cultura, na nossa culinária, mas é muito bom quando você tá com a cabeça aberta pra viver coisas novas em outro país. Então, a coisa vai fluindo de forma mais leve e a gente tá amando Portugal. A nossa... Até então, a nossa experiência aqui tá sendo muito boa. De fato, o que diziam aqui sobre a segurança do país realmente é verídico, porque nas ruas a gente não fica se sentindo inseguro, não fica com medo de ser assaltado, de ser roubado. A gente anda à noite nas ruas, assim, não tem ninguém, às vezes, mas você não fica com aquele medo que você... Que, por exemplo, a gente sentia no Brasil, aqui a gente não sente esse medo. Lógico que em todo lugar pode acontecer. Graças a Deus, não aconteceu nada com a gente ainda. A nossa... Portugal nos recepcionou super bem e as pessoas também que a gente já conversou, os colegas de trabalho do Miguel são muito, muito, muito legais. Eles estão ajudando também a gente, assim, algumas coisas que... Tem coisas que a gente precisa resolver, né? Eles dão dicas, se disponibilizam a ajudar, porque pra chegar até aqui são muitos passos que você tem que fazer, muita coisa, mas com organização e planejamento consegue. Então eu fiz esse canal aqui pra nossos familiares e pessoas próximas nos acompanharem um pouco mais dessa vontade de migrar aqui pra Portugal também. Espero conseguir te ajudar um pouquinho com meus vídeos. E seja bem-vinda aqui, bem-vinda a você que é do bem. Pode ficar aqui. Agora, quem não for do bem pode ir embora. Energia negativa não... Não quero energia negativa aqui, não. Então quem tiver energia boa e for do bem pode ficar aqui. Já deixa o like, deixa o comentário, se inscreve aqui no meu canal. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui esse vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.